Oi meninas, hoje é sexta-feira, acho que são 10 e pouco da noite, 9 e pouco, não sei, 10 para as 10 e nós decidimos que nós vamos para minha mãe, eu já tinha chegado em casa, já tinha editado o vídeo tenho que terminar, mas eu vou um pouquinho lá na minha mãe para comer alguma coisa, conversar um pouquinho quando eu voltar eu termino de editar e já ponho para carregar no canal porque eu já tinha editado esse vídeo, só que deu erro e eu tive que editar de novo e agora eu vou secar o meu cabelo, não vou fazer chapinha agora, vou fazer chapinha só amanhã de manhã e vocês estão me pedindo no vlog, eu vim aqui gravar, não sei o que vai acontecer no meu final de semana não tem nada programado, mas eu vou trazer vocês comigo, então vamos lá? Bom meninas, já estou pronta, a gente está indo para lá, a vida também está pronta está frio gente, está muito frio, a gente está indo, eu não pego a cachecol e a gente está indo para a casa da minha mãe não mando só vocês não está não, está bom chegamos meninas bom meninas, eu estou aqui na minha mãe já, eu estou sozinha porque meu pai foi buscar meu irmão e o Vida e a minha mãe foram lá embaixo pegar o negócio que a gente pediu a gente pediu um berute fechado, eu vou mostrar para vocês que vai chegar daqui a pouquinho, eles estão subindo é muito gostoso, é tipo uma pizza, só que é um berute gigante sabe, é muito bom, muito gostoso chegar em casa ainda, eu vou terminar de editar o vídeo e vou fazer meu cabelo também que amanhã cedo eu acho que eu vou sair e eu estou muito feliz que eu estou gravando o vlog que eu estava com saudade de vocês vocês estão muito ansiedade gravar o vlog? pera que eu estou me chamando Oi? abriu? brinde? então, deixa eu mostrar para as meninas ah, vem fechado, gente olha como é, gente depois eu mostro o cortado meninas, olha como é a fatia vamos experimentar ele é minhoca, ele é dos apressados gostoso? cheguei meninas em casa que horas são, vida? deixa eu ver 20 para 1 exatamente 20 para 1 então e olha como está meu quartinho, gente mega deixa eu fechar aqui mega bagunçado tem que arrumar que eu vou trabalhar ali ai ai, vamos lá e isso até daqui a pouco agora eu estou aqui em casa são 10 para 1 e eu vou editar meu vídeo de novo que ontem eu fiquei o dia inteiro editando só que deu erro quando eu fui finalizar e tive que editar estou comendo um chocolatinho e agora eu vou editar o vídeo e o vida foi deitar mas eu quero editar esse vídeo para amanhã de manhã liberar deixa eu pegar o meu carregador e agora eu vou gravar de editar eu estou ouvindo aqui o que que deu para ver o resultado e olha a hora 1h47 agora eu só vou salvar e vou mandar para o youtube e depois vou dormir enquanto está salvando o vídeo aqui aqui eu vou assistir a minha linda Flavinha então deixa eu assistir aqui meninas ai eu fico com isso daqui quando está frio porque eu fico quentinha e estou de moletom e pantufa então deixa eu falar eu estou com muito sono estou com olheira já porque eu não estou mais acostumada a dormir tão tarde eu estou acordando cedo e dormindo cedo essa hora eu já estaria dormindo eu só estou aqui porque eu preciso liberar esse vídeo para vocês porque eu queria liberar segunda, quarta e sexta e eu não consegui colocar na sexta e eu quero muito colocar então eu estou aqui para isso que é o Vida de Casada o diário já vai estar aí no canal se você não viu vai lá ver e agora eu estou aqui vendo o vídeo da Flávia enquanto está coisando gente mas eu estou com muito sono vocês não tem noção e não termina de salvar que eu quero já deixar carregando no youtube e amanhã eu libero faço capa miniatura faço tudo e vou colocar a bateria da câmera para carregar para ter bateria o dia inteiro e eu poder gravar tudinho para vocês eu não sei se eu vou fazer alguma coisa eu estou naqueles dias chatinhos sabe por isso que eu estou comendo chocolate gente toda vez eu preciso de chocolate eu já compartilhei com vocês lá na fanpage então agora eu vou dormir amanhã eu vou acordar fazer meu cabelo que eu só sequei não fiz chapinha pronto já está carregando aqui eu estou falando baixinho porque o vídeo já está dormindo e a porta está aberta e geralmente a gente sempre dorme junto é porque amanhã ele vai acordar cedo para ir trabalhar e eu tinha que editar esse vídeo hoje para colocar são duas e onze e eu estou indo deitar agora bom dia meninas bom hoje é sábado e são oito e vinte e quatro da manhã eu acordei oito horas e eu já estou aqui no computador fazendo a miniatura do vídeo esperando ele terminar de carregar eu não sei porque demorou tanto porque já era vou ter carregado não sei porque está demorando assim e agora eu vou fazer meu cabelo ah como eu não estou ficando mais de semana em casa porque lembra do projetinho que eu falei com a minha mãe e tudo então eu não estou ficando em casa de semana então algumas coisas eu deixo para fazer no final de semana mas hoje está muito frio muito frio eu vou fazer o básico mesmo então eu vou arrumar a cama varrer lavar a louça vou tomar café fazer meu cabelo e outras coisinhas acho que eu vou lavar o banheiro também lavar roupa vou fazer bastante coisa porque de tarde eu quero sair então eu não sei ainda se eu vou sair mas eu quero então é isso meninas mais tarde eu volto com uma carinha melhor o Thiago está indo trabalhar agora por isso que a gente também acorda meio que cedo mas de sábado eu adoro levantar mais cedo sei lá fico super animada de sábado tem que lavar essa louça no frio ninguém merece não é uma louça então eu vou lavar depois eu vou tomar café da manhã bom meninas são 11h30 agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer lavei louça arrumei quarto arrumei banheiro arrumei tudo e agora minha mãe me ligou falando pra gente pro shopping e como o Thiago trabalha o sábado inteiro não o sábado inteiro mas ele chega um pouquinho mais tarde vai chegar aqui lá umas 3 horas 3 e pouquinho eu vou lá com eles pra não ficar aqui sozinha e porque hoje eu também quero passear já falei com vida gente eu tô cheia de é bolinha na testa e aí meu pai vai vir me pegar e eu tô me arrumando pra ir pra lá já tomei banho fiz o cabelo já fiz bastante coisa são 11h30 agora eu já falei o horário não lembro então mas aí eu tô me arrumando pra ir pra lá pra gente ir passear no shopping eu não sei se eu vou comprar alguma coisa acho que não mas eu quero ir passear gente e algumas meninas falaram assim ai ai você colocou a penteadeira na cômoda vai ser pior pra você se arrumar e tudo mas gente eu gosto me arrumar na cômoda antes de casar a minha penteadeira também era na cômoda então eu não sou aquela menina que senta e fica fazendo maquiagem sombra não sei o que não eu só passo a base o corretivo o pó e pronto mas eu quero comprar só aquelas banquetinhas altas pra sentar então eu vou comprar aquilo lá pra ficar pra não ficar tão ruim na zoreba a mesma maquiagem de sempre base corretivo tá frio ele fica mais grossinho ainda tem que fazer corretivo porque eu tô com olheira também ontem eu fui dormir duas horas não sei o que eu não ganho então eu vou pôr música gente então eu vou acelerar essa parte toda vez que eu tô com esse batom vocês perguntam ai que lindo esse batom e tudo que batom é esse? ele é da Colortrend gente Colortrend sei lá como que fala e assim eu odiava esse batom eu até fiz um vídeo aqui há muito tempo atrás os produtos que eu aprovo e que eu reprovo e ele estava no meu reprovado só que eu não joguei fora e deixei ele aqui e eu falei no vídeo eu falei que eu não gostava do cheiro só que o cheiro hoje saiu não tem aquele cheiro ruim que eu não gostava e assim a cor dele é muito linda a durabilidade dele também é boa tipo né nossa mas é boa e ele chama lilás vibrante e eu acho ele bem bonito então toda vez que vocês me perguntam é este batom que era da minha lista de reprovados passou pra aprovadíssimo e favoritíssimo que eu sempre tô usando ele meu pai já passou pra mim pegar é eu já tô aqui na casa deles são cinco pra uma são cinco pra uma dá um oi pros meninos oi meninas mãe dá um oi pros meninos oi meninas oi meninas oi meninas oi dá um oi mãe pros meninos oi 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 vamos comprar o chique da clara nossa o cabelo tá não tem o que não é sucesso nossa olha que vitrine linda Olha que bonitinho esses bichinhos Olha os ursinhos Olha essa bolsa que bonita Mas eu tô grande, né? Não tem isso Olha essa bolsa Olha essa que bonitinha Eu fiquei apaixonada por esse jogo de cama Só que não tinha mais vidridom Só tinha um lençol por apenas R$139,90 Depois nós fomos no McDonald's tomar um Top Sunday A gente tá saindo do shopping agora Quero ser um pai R$12,37 E a gente tá indo pra outro shopping agora Então é isso, gente Não sabemos o shopping ainda Aqui a gente foi embora Porque a gente já viu tudo que queria ver Não sabe se não é a BC Plaza, no Grand Vamos ver Oi, meninas O Vida veio me pegar Dá oi, Vida Eu tô com sono Ele veio me pegar Aqui na casa dos meus pais Pra gente ir pra célula O Ita não tá indo com a gente Algumas comprinhas que eu fiz Que vocês sempre pedem Comprinhas pro celular Então eu vou mostrar Então eu vou mostrar Porque eu comprei algumas coisinhas Mas pouquinha E... É isso, gente Daqui a pouco eu volto E falo mais um pouco com vocês Oi! Tá gravando você Tá gravando você Tá gravando você Tá filmando Olha a roupinha dela Que gostosa Que gostosa Então eu tô aqui em casa agora Vou mostrar as comprinhas Pra vocês E... Acho que a gente vai fazer nada agora Que eu tô com dor de cabeça Não sei se a gente fez isso aí Acho que não Vou mostrar pra vocês Que eu comprei Bom, eu comprei esse jogo De lençol É... Cinza com preto E azul Porque eu... Vida não... A gente não tinha Um azul Tinha um que eu ganhei Da minha amiga Só que era pra cama De casal E a nossa cama é queen Aí olha que fofo, gente Achei super fofinho Esse daqui Achei super legal Queen E tava numa super oferta Olha isso De R$59,90 Por R$39,90 Aí eu comprei dois Desse daqui Deixa eu... Tá parecendo a minha tábua de passar Comprei dois desse Achei super fofinho Pra colocar Do lado da cama Que a gente ainda não tinha E paguei R$15,90 Em cada um Comprei dois E comprei duas almofadas É... R$9,90 Meninas, eu vim Dar boa noite pra vocês É uma hora agora Eu acho Nós vamos agora Ler a Bíblia Depois nós vamos dormir Até amanhã Boa noite Oi, minhas lindas Bom, hoje já é domingo E são 1h48 da tarde Anny, você não gravou a manhã inteira Gente Não, não gravei Não briguem comigo Mas aqui é assim A gente tá acordando cedo a semana inteira Dormindo cedo e tudo E ontem eu também acordei cedo no sábado Só que domingo a gente aproveita pra ficar Dormir Ficar junto De manhã, sabe? Então É... De manhã A gente acordou Ficamos na cama conversando É... Ficamos lá assim Vendo as coisas Que tinha que fazer E isso A gente ia gravar um vídeo A gente ia gravar um vídeo de É... Dica pros namorados Porque assim Todo mundo compartilha Coisa pras namoradas fazerem E aí Eu liguei o computador também Porque eu quero gravar um vídeo hoje De... Dicas pro dia dos namorados Presentes pro dia dos namorados Bom meninas Os planos deram uma mudadinha Um pouco Só de ordem Só É... Eu acho que eu não vou gravar mais o vídeo Eu tô fazendo um post agora Ó Sobre... Ideias de presente pro dia dos namorados Que muitas horas falaram Ai, me dá uma dica Que não sei o que E gente Eu sou muito ruim Eu não sou muito criativa Então Eu fui pesquisar pra vocês Fui ver o que a gente podia fazer, né E aí eu vi algumas coisas legais Mas eu vou fazer em forma de post Não vou fazer E eu vou deixar lá na fanpage pra vocês Ou eu deixo no... Até o link aqui embaixo Pra quem não tiver facebook Poder ver também o blog Tomei banho Banho bem gostoso Agora eu tô aqui arrumando as coisas Pra fazer meu cabelo Vou assistir um vídeo da minha amiga Paloma E... Vou fazer meu cabelo agora Eu continuo com o roupão, gente Isso aqui é muito quentinho É uma delícia Bom, meninas Chegamos em casa Isso é umas 10h30 Aí a gente vai comer macarrão Que eu fiz E vou beber suco Ele não gosta muito Mas eu arrastei ele pra ver Eu tô indo dormir Agora São 20h pra 1h da manhã Tô com sono Muito sono Eu e o Vida, né amor? Aguardem o vídeo Promessa minha, tá? O vídeo do telefone O vídeo Dele cozinhando Eu cozinhando Outro vídeo comigo Que eu vou fazer com ela Desafio do namorado Ai Que eu vou quebrar o ovo Na cabeça dela Eu vou quebrar Na cabeça dela Então Esse mês de junho Como é mês do dia dos namorados Essas coisas A gente Decidiu Que a gente vai colocar Vídeo nosso Toda quinta-feira Então toda quinta-feira Aqui no canal Terá um vídeo Meu e do Vida Ai A gente pensou No desafio do telefone Desafio do namorado Se vocês quiserem Comentar alguns Cozinhando O Cozinhando vai ser em outro dia Mas Eu acho que Ia ser legal Se vocês quiserem Algum Comentem aqui embaixo Que a gente Pode gravar sim Dá uma sugestão pra nós A gente sabe A gente tem os vídeos Que a gente quer gravar Mas se vocês quiserem Dar uma sugestão De vocês A gente vai ficar super feliz Eu vou saber o que elas gostam É Mas é mais legal ainda Gravar Então é isso meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não teve muita coisa Assim né Mas Foi o que eu fiz Esse final de semana Grande beijo Até Tchau Tchau